Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário do Atirador. E hoje nós vamos fazer um exercício de tiro aqui bem conhecido. Esse é o 4 cores, o famoso teste para porte de arma. A gente vai fazer esse teste, vamos replicar ele usando o meu revólver 889. Todo mundo sabe agora que quem quer fazer um teste de porte, tem que fazer com a pistola e com o revólver. Inovações aí da Nova Iene da Polícia Federal. Então, eu acabei de aplicar esse teste para um amigo meu que está precisando tirar o porte. E fiquei na dúvida se a gente consegue fazer uma pontuação boa nesse alvo aí. Para isso eu vou usar o meu RT, mas eu vou dificultar a brincadeira para mim. Usando munições mais P+. Eu tenho essas munições aqui que precisam ser descartadas, não sei nem se isso ainda atira. Mas vamos usar, munição mais P+. Vai ser um tirão bem forte aqui. E a gente vai fazer o exercício exatamente como prevê a Iene, tá? Alvo de 4 cores a 7 metros. O nosso timer aqui vai estar regulado para 10 segundos. Deixa eu ver se está tudo certo. Delay, par, 10 segundos, ok. Eu mesmo vou apitar para mim mesmo. Eu vou ter dois bips, um bip para começar e um bip para acabar. Vou colocar óculos e abafador. Pista quente. Deixa eu iniciar com 4 disparos. Arma pronta. Vamos lá. Primeira série eu vou fazer amarelo verde. Mas espera. Primeira série eu fiz em 5.19. Eu atirei muito rápido. Vamos ver como é que foram os tiros. Aí ó. Eu atirei muito rápido. Já dei uma gatilhada no segundo tiro. Perdi 5 pontos aqui ó. Já fui penalizado. Já não começou bem para mim. Segunda série eu vou fazer vermelho, azul. Espera. Segunda série eu fiz em 5.22. Atirei bem mais rápido, mas fiz 2.5. Agora eu já peguei a manha do gatilho. Essa munição está bem empurradona mesmo. Agora eu vou fazer amarelo e vermelho. Espera. 5.02. E meti 5.5.5.5. Próxima série agora eu vou fazer amarelo e verde. A espera. Mais uma gatilhada. Próxima série. Vermelho e azul. Vermelho e azul. 4.69. Amarelo e azul. 4.69. 4.69. De novo. E última série. Vermelho e verde. Verde. Última série. 4.4.5. O verde foi a minha pior cor. Vamos ver como é que eu me saí no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4.7 tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparentemente eu me embananei nas cores aqui. O certo era ter 6 tiros em cada cor. Mas eu aparentemente repeti a série do amarelo e vermelho. Vocês devem ter visto aí no vídeo. Então eu vou desconsiderar os meus 2 melhores tiros em cada cor dessa daí. E vamos aferir a pontuação então. Vou tirar 2, 5 aqui e vou tirar 2, 5 aqui. Então aqui eu tenho a penalidade. 2 pontos aqui. 10 pontos aqui. 5 por não ter marcado e 5 de penalidade. Então nesse alvo aqui eu perdi 10, 11, 12 e 13 pontos. Então aqui eu tenho menos 13. Aqui eu tenho menos 4, menos 5. Aqui eu tenho... Vou ter que tirar 2 dos melhores. Então eu tenho menos 1 e menos 2. E aqui eu tenho menos 1. Então menos 3, menos 8, menos 13. Vai dar menos 21 pontos. Que vai me dar um total de 99 pontos. 99 pontos no alvo 4 cores não é nada mal. Ainda mais com o revólver e com essas penalidades que eu tive aqui por ter feito essa besteira. Bom, agora eu vou até colocar o chapéu porque nós vamos deixar esse negócio mais emocionante. Eu vou fazer o exercício inteiro. São os 24 tiros de revólver. Agora fazendo as recargas. Eu vou ter que fazer pelo menos 3 recargas. E eu vou ir circulando o alvo. E se eu me embananar não interessa. A gente vai pontuar 24 tiros aqui nesse alvo. Então vamos lá para a linha de 7 metros. Então vocês veem que estamos com o alvo novinho ali. Eu estou aqui com os meus jet loaders preparados. Vou colocar o alvo de abafador. Pode ir para trás de mim aqui. Se quiser pode circular, tá? Vou usar a munição NTA. Munição original. Temos 6 tiros aqui. 5 e 7 metros. Ok. O alvo de abafador pronto. A espera. Ok, série encerrada Foi muito fácil não Vamos ver como é que ficou meus pontos O tempo total foi de 35.24 segundos Foi lento e eu perdi muito tiro Mas olha lá Fotografa o alvo aqui Que a gente vai fazer as contas Ficamos 5 vezes 6, 30 4 vezes 7, 28 3 vezes 5, 15 5 vezes 6, 0 Então ficamos com 58 Mais 15 pontos O que totaliza 3 com 1 73 E eu passei por 1 ponto Para passar nesse teste aqui O mínimo é 72 Que dá 60% Desse alvo aqui Então olha lá Acelerei demais Perdi tiro para caramba Mas dá para passar Mesmo assim Então Para você aí que está chorando Só treinar um pouquinho Espero que vocês tenham gostado Desculpas aí desse vídeo Se gostou deixa um like Se inscreve aí no canal Compartilha esse vídeo Com quem você acha que vai gostar Do conteúdo Meu nome é Thiago Almeida Esse aqui é o RP889 E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu O que é 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 Obrigado.